Olá entusiastas da Ciência Livre Sem Filtro, meu nome é Lúcio e você está no canal MakeScience.br e no Desmaquiando a Ciência de hoje, enquanto eu passo mais um esmalte da linha Dylos, Llamastê, chamada Puro Deboche, eu adorei o nome, esse amarelinho bonitinho, que não deixa de ser uma humilde, homenagem ao setembro amarelo, e enquanto eu faço o esmalte eu vou falar hoje sobre uma coisa muito interessante, que tem a ver com o meu super herói favorito, que é a busca heurística, bom, sem mais delongas, olá, bom, meu super herói da Marvel favorito é Doutor Estranho, e por que que ele tem a ver com o assunto de hoje? Bom, antes de eu responder essa pergunta eu vou começar já a passar o esmalte. Bom, o que que o Doutor Estranho fez no último filme dos Vingadores lá, né, no último, no penúltimo, né, quando ele estava lá no planeta do Thanos, que ele usou a joia do tempo lá, né, pra ver o futuro, né, as possibilidades de futuro, e ele viu não sei quantas bilhões de possibilidades lá, e dentre essas bilhões de possibilidades ele detectou uma, que eles venciam. E aí, pasmem, isso que ele fez se chama busca heurística. Ah, Lucy, e o que que tem a ver busca heurística com paleontologia, que é uma coisa que sempre fala, todo vídeo de ciência, e o que que isso tem a ver com ciência em geral? Bom, meus amores, a questão é bastante simples. Da mesma forma que o Doutor Estranho precisava de uma solução pra um problema que tem inúmeras variáveis, pra não dizer infinitas, nós cientistas, geralmente, na maioria das vezes, lidamos com perguntas complexas, que muitas vezes não necessariamente envolvem o fim do universo, ou de metade da vida do universo, mas que podem acabar envolvendo, sim, questão de vida quando se trata de saúde, quando se trata de questões públicas, de preservação do meio ambiente e tudo mais, isso tudo pode estar relacionado com vidas de pessoas. E quando a gente trabalha com questões desse nível de complexidade, ou seja, quanto mais complexa a pergunta, geralmente mais variáveis a gente tem que lidar simultaneamente pra ser capaz de responder essa pergunta. Só que aí, o que que acontece, meus amores? O nosso cérebro de macaquinho, ele é muito foda, é muito foda. Só que ele tem suas limitações. E uma dessas limitações é que, infelizmente, quando começa a ter muita variável que pode interagir uma com a outra de maneira independente ou dependente, essas variações vão variando exponencialmente. Então, quanto mais variáveis tem, mais ao infinito de soluções possíveis podem ter. E o nosso cérebrozinho não é capaz de lidar com isso sozinho. Então, nós, muito espertamente, criamos uma forma matemática de lidar com essas inúmeras variáveis pra buscar caminhos que indiquem possíveis soluções pra essa nossa pergunta, levando em conta as variáveis que a gente está estudando. E isso é dado o nome de busca heurística. A busca heurística, ela tem diversos tipos de buscas dentro dela. Na biologia, a gente usa uma, que tem algumas modificações, né? Mas a gente usa ela principalmente na biologia sistemática, né? A gente usa ela principalmente pra inferir as relações filogenéticas entre as espécies que a gente está estudando. E aí, eventualmente, eu farei um vídeo específico como que funciona a busca heurística e tudo mais. Mas pense da seguinte forma. Quando a gente vai tentar entender a evolução de um gênero, por exemplo, esse gênero é composto por inúmeras espécies. E essas inúmeras espécies têm inúmeras características. E essas inúmeras características foram selecionadas de inúmeras maneiras. E essas inúmeras e inúmeras que eu estou falando são as evidências que a gente tem que trabalhar simultaneamente pra gerar uma resposta. E aí, como que a busca heurística nos ajuda? A busca heurística, ela tem um pequeno porém. Ela nos dá a certeza de que, com certeza, a gente está encontrando uma resposta plausível, possível, mas que não necessariamente é a melhor resposta. Então, é muito interessante sabermos da nossa ignorância quando a gente está fazendo uma busca heurística. Porque a busca heurística, ela é um facilitador pra tentar lidar com limitações no nosso cérebro, mas que esse facilitador também tem suas próprias limitações. E essas limitações incluem não necessariamente encontrar a melhor resposta. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma busca heurística, a gente diz, matematicamente, pro programa que a gente vai usar, quais são os critérios que ele tem que analisar das variáveis que a gente está jogando dentro dele, pra responder a pergunta. Como que essas variáveis interagem uma com a outra e tudo mais? E aí, ele vai construindo cenários, seguindo esses critérios que a gente deu. E, seguindo esses critérios que a gente deu, ele vai vendo quais são mais ou menos plausíveis baseados em algum pressuposto maior que a gente está usando. Na inferência filogenética, a gente trabalha com a ideia de que, quanto menos vezes uma característica surge independentemente nas espécies que a gente está estudando, melhora a nossa hipótese evolutiva. Ou seja, quanto mais... Como eu posso dizer? Bom, imagina assim. Quando um caractere surge uma única vez, quando um caractere, eu estou querendo dizer, quando uma característica de um grupo de indivíduos surge uma única vez e é compartilhada por uma série de organismos, e quando você faz a busca heurística, a sua hipótese que o programa gerou suporta essa ideia, indica essa ideia como o melhor caminho, essa ideia, essa hipótese, ela é melhor do que uma que diga que essa característica evoluiu independentemente inúmeras vezes. Então, esses são os critérios, por exemplo, que a gente usa dentro da biologia sistemática para inferir a evolução. A evolução no sentido, as relações de parentesco e fixação das características nos organismos que a gente está estudando. Fora da biologia, na física se usa muito, na química se usa muito, e em todas as ciências se usam muito, porque à medida que vai havendo questões complexas com muitas variáveis, a gente precisa recorrer às buscas heurísticas para direcionar, pelo menos em parte, o nosso caminho, interconectando as evidências baseadas nos critérios que a gente já conhece. Por exemplo, na biologia, a gente vai pôr critérios que estejam relacionados à seleção natural, seleção sexual, descendência com modificação, ancestralidade em comum. Todos esses critérios vão estar, de alguma forma, representados na matemática dessa busca heurística, para que, quando ela vai gerar resposta, essa resposta esteja condizente com a nossa base teórica. Então, ao contrário do que algumas pessoas dizem, a busca heurística não é ateórica. Ela é altamente teórica, porque, para fazer uma boa busca heurística, no seu algoritmo, você já tem que estar ali dizendo quais são os pressupostos que o programa deve seguir para encontrar a resposta. Então, o nosso lindo, maravilhoso Doutor Estranho, quando fez a busca heurística dele, ele encontrou uma possível solução para salvar o universo do Thanos. Essa possível solução era a melhor solução possível? Não sabemos. Provavelmente, não. Porque, das 4 não sei quantos bilhões de buscas que ele fez, ele encontrou apenas uma. E, muito provavelmente, existem quase um número tão grande, ou enorme, mas talvez não tão grande quanto, de possíveis soluções que teriam dado certo. E, como a busca heurística dele queria encontrar, pelo menos, uma solução e, por limitação de tempo, ele ficou com a primeira que ele encontrou. Talvez, se ele tivesse perdido um pouquinho mais de tempo, ou mudado um pouco alguns critérios, ele teria encontrado mais respostas e feito uma seleção um pouco mais cautelosa, que talvez tivesse salvado mais vidas, gerado mais emoção para o filme, e assim por diante. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou deixar alguns links aqui com uma indicação de um livro, um site que fala bem sobre a busca heurística e dá exemplos e tudo mais. E, para quem tiver interesse em se aprofundar, dá uma visitadinha. É importante que a gente saiba da nossa ignorância, igual eu gosto sempre de falar. Então, a busca heurística, na minha opinião, é uma forma de reconhecer isso. E, quando a gente reconhece isso, a gente sabe as limitações do trabalho que a gente está fazendo. E, justamente por saber as limitações do nosso trabalho, a gente pode sempre, à medida que vai pesquisando, evoluindo. E essa evolução é o que a ciência busca, um conhecimento continuado. Então, não tenham medo de usar buscas heurísticas. Tenham medo de usar buscas heurísticas mal feitas, ou seja, mal fundamentadas teoricamente. E deixem sempre claro os critérios que vocês usaram na sua busca heurística. E, obviamente, tenha em mente que o resultado que você encontrou na busca heurística não necessariamente é o melhor resultado possível para as variáveis, para responder a pergunta que você está querendo responder, baseada nas variáveis que você está usando. Tendo tudo isso em mente, você tem tudo o que precisa para fazer uma ótima pesquisa. Belezinha? Bom, eu passei duas camadinhas de esmalte. É um amarelo bem bonito. Gostei. Eu, particularmente, gostei muito. Eu estou adorando essa linha da Dylos. Dylos paga nós. Hashtag aí. Vamos mobilizar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse esmalte. E, qualquer dúvida, deixem nos comentários, sugestões também. Muito obrigada a todos e todas que gostam dos meus vídeos, que gostam dos meus posts no Twitter, no Instagram, para quem me segue lá, fiquem à vontade. No Facebook eu também tenho a página e meu profile pessoal, que vocês podem seguir, só que lá eu não respondo as mensagens, tá? Desculpa. E muito obrigada, principalmente, aos meus padrinhos e madrinhas, que me ajudam financeiramente. Muito obrigada mesmo, pela essa ajuda, que é muito importante para mim. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.